Com a galera, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o Hard Reset no Moto G6 Play Método fácil, fácil, fácil e sem erro O Hard Reset é uma formatação de fábrica, né? Pra gente poder remover senha padrão ou senha pin quando a gente esquece ou o cliente esquece aí Apaga tudo que tá no aparelho Lembrando que esse procedimento, galera, tem que ser feito com no mínimo 60% de carga, tá? Isso é bem importante, a bateria tem que tá carregada aí Pra não dar nenhum problema de software Ó, carregou a bateria, o que a gente vai fazer? Vamos desligar o aparelho É, vamos esperar ele desligar aqui É o seguinte, ó, assim que ele desligar a gente vai usar só dois botões, tá? O volume menos e o botão power O que é que nós vamos fazer? Vamos pressionar os dois juntos por 3 segundos E depois soltar o power e continuar pressionando o menos Que ele vai entrar em modo recover Ó, já desligou, vamos lá, ó 1, 2, 3, solta, ó, show Mas entrou em modo recover, já pode soltar o botão menos também Não tem erro Seguinte, aqui, ó, com os botões de volume mesmo A gente vai descer aqui, ó, até recovery mode Aqui vamos dar um enter com power Ele vai travar no bonequinho do Android Ó, travou no bonequinho Nós vamos fazer o seguinte, vamos pressionar o botão power E dar um clique no botão mais, ó Pressionou, deu um clique no mais Show Aí veio aqui pro recovery Agora a gente vai descer aqui, ó Com volume menos Até whip.dat.factor.reset Confirma com power Desce aqui pro yes Confirma novamente Desce aqui, ó User.dat.only Confirma E vai iniciar a formatação Se tiver muita coisa na memória do aparelho Pode demorar esse processo, tá, galera Então, é normal Por isso que é bom tá carregado Terminou de formatar Volta pra setar a inicial do recovery E agora só aqui, ó Dá um reboot se sinal Aqui o aparelho já vai iniciar Formatado, zerado Sem senha Sem padrão Sem nada Exceto a conta Google, né Que pode travar Caso a pessoa usasse uma conta Google Que provavelmente usava Então eu vou deixar um link na descrição De como remover a conta Google desse aparelho aí, ó Método atualizado Fácil aí Show? Galera, tamo junto Quem puder escrever e deixar um like aí, ó Fortalece demais, hein Brigadão Valeu